Olá, boa tarde. 26 pessoas e 4 entidades vão receber hoje a Ordem do Mérito Cultural. O prêmio é entregue anualmente no Dia Nacional da Cultura. O evento começa daqui a pouco no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, e terá a presença da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Paulo La Sálvia está lá e traz as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. Música, dança, artes plásticas, gastronomia, teatro, audiovisual, todas essas diferentes dimensões e manifestações da arte e da cultura brasileiras estão representadas aqui na 20ª edição da Ordem do Mérito Cultural. Dentre essas 26 personalidades que contribuíram para a arte e a cultura brasileiras, que vão receber a Ordem do Mérito Cultural, está o jornalista Washington Novaes. que tem mais de 57 anos de jornalismo no país. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a Ordem do Mérito Cultural. Ele vai receber a condecoração na Ordem Gran Cruz, que é a principal das três condecorações. Washington, 57 anos de jornalismo e hoje recebendo a Ordem do Mérito Cultural. Como que você vê essa iniciativa do governo federal, que é uma forma de reconhecer o trabalho dessas personalidades? É, só posso receber muito emocionado. Afinal, é um reconhecimento ao meu trabalho, né? Como jornalista e, segundo a comunicação que me foi feita, eu trabalho no jornalismo e na área da cultura. Daqui a pouco posso fazer 60 anos de jornalismo, né? Comecei em 1957, fui jornalista a vida toda. Então, ver esse trabalho ser reconhecido é muito importante. E creio que é a mesma coisa para as outras pessoas homenageadas, né? Elas, da mesma forma, também devem sentir isso como um estímulo. Por tudo que elas fizeram e pelo que elas vão fazer, ainda é muito bom. No meu caso, ainda mais que... já é a segunda vez que eu recebo, né? Em 1994 eu recebi a Ordem do Mérito Cultural e agora estou recebendo de novo. Então, é uma homenagem multiplicada, né? Agora, naquela primeira vez, o senhor recebeu, não, a Gran Cruz. Agora é a Gran Cruz. Agora é a Gran Cruz porque já é um nível superior, porque eu já tinha recebido naquela vez, né? Então, agora tem um reconhecimento num nível superior. Agora, nós vemos aqui uma diversidade de personalidades que estão recebendo as condecorações em diferentes áreas. Isso também receberia um... isso também merece um prêmio, quer dizer, essa capacidade da cultura brasileira, da arte brasileira, de ser tão diversa, de ter tantas diferentes manifestações? É, pelo que eu vi ali, tem pessoas das mais diversas áreas. Tem no cinema, tem no teatro, tem... das artes plásticas, tem de muitas áreas. E é... eu repito, é muito importante que o governo faça isso, porque quem trabalha com a cultura, quem trabalha com a comunicação, precisa desse estímulo, né? É um trabalho difícil, que enfrenta muitos obstáculos, muitas questões. Então, esse reconhecimento do próprio governo é muito importante. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. A Ordem do Mérito Cultural é um reconhecimento do governo federal a personalidades que promoveram a arte e a cultura no país. A vigésima edição da entrega do prêmio destaca o trabalho de duas artistas que completariam 100 anos em 2014. A arquiteta Lina Bobardi e a pintora de Janira da Mota e Silva. Marisa Monte, Mano Brown e o chefe Alex Atala também serão premiados. 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura. Data em que toda a diversidade cultural do país é celebrada com muita pompe-arte. Intelectuais, artistas, instituições que contribuem para o setor são agraciados com a medalha da Ordem do Mérito Cultural, a maior condecoração da cultura no Brasil. Música, moda, artes plásticas, audiovisual, literatura, gastronomia e cultura populares são alguns dos segmentos presentes na premiação. A cada edição da Ordem do Mérito Cultural, uma ou mais personalidades são escolhidas para receber uma homenagem especial e tornam-se o tema desta condecoração. Em 2012, o Palácio do Planalto entrou no clima do sertão e da sanfona para lembrar uma das mais completas figuras da música popular brasileira, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Música, moda, artes plásticas, artes plásticas, Tomi Otaki. Desde 1995, 60 instituições já foram agraciadas e mais de 500 personalidades receberam a Ordem do Mérito. Este ano, os holofotes estarão voltados para a arquiteta Lina Bobardi e a artista plástica Dijanira da Mota e Silva. E daqui a pouco, a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2014 em Brasília. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música